Esse aqui é o Pichal Perseus Pro, um monitor voltado para profissionais que trabalham com imagem. E, obviamente, nós trabalhamos com produção de vídeo, entramos nesse meio. E também fotógrafos e designers, isso porque ele embarca algumas tecnologias muito interessantes que prometem uma altíssima fidelidade de cor e, claro, uma altíssima qualidade de imagem. E o mais interessante é que ele tem um excelente custo-benefício. Então, se você estava procurando um bom monitor para editar sem ter que gastar uma fortuna, eu acredito que esse aqui vai ser uma boa opção para você. Então, vamos conhecer melhor o Pichal Perseus Pro a partir de... agora. E aí, beleza? Sou o Fio Rocha, sou especialista em produção de vídeo aqui no meu canal. Eu falo justamente sobre isso, sobre tudo que envolve a produção audiovisual. Então, se você é um entusiasta de produção de vídeo, iniciante ou um profissional já de longa data, já deixa a sua curtida aí e considera se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai ser de muito valor para você. Antes de falar das características, do design, do que vem na caixa, etc., eu quero explicar um pouco das tecnologias que esse monitor aqui embarca. Eu acredito que vai servir muito para você em muitas outras ocasiões na sua vida. E eu já vou falando das tecnologias que ele tem embarcado explicando cada uma delas. A primeira tecnologia é uma que chama Low Blue Light. A gente sabe que qualquer painel hoje emite uma luz azul que é prejudicial à nossa visão. Inclusive, esse óculos aqui tem uma lente que impede essa luz azul de entrar e ir direto para o nosso olho. Aliás, se você trabalhar na frente de um monitor o dia todo, mesmo que você não precise de óculos de grau, eu indico fortemente que você tem um óculos, mesmo que sem grau, com essa proteção azul. Mas aqui no Perseus Pro você não vai ter muito problema com isso, porque ele tem essa tecnologia Low Blue Light. Então, mesmo que você não tenha o óculos, você vai estar protegido porque ele emite menos luz azul. Outra tecnologia legal é que ele tem 100% de sRGB. SRGB, explicando rapidamente, é um padrão de cores digitais, que lá nos primórdios da internet, das coisas digitais, a Microsoft, junto com alguma outra empresa que eu não vou lembrar o nome, decidiram criar um padrão aí de cores para painéis digitais. Aí foi criado o sRGB. E hoje um painel que tem a fidelidade 100% de sRGB, significa que o que você fizer aqui nesse monitor vai ter uma fidelidade de cor ainda maior em qualquer outro dispositivo que você for colocar o seu vídeo. Sabe quando você edita um vídeo no seu monitor, vai colocar no seu celular e a cor está bem diferente? Tem gente que até faz a cor do vídeo, primeiro no monitor, depois joga no celular para ver se está legal, aí volta e refaz tudo mais. Aqui você não vai ter esse problema, porque como ele tem o painel 100% sRGB, a fidelidade de cor vai ser maior, então você vai perceber menos diferença entre o que você está vendo aqui e o que você vai ver em outros dispositivos, televisão, celular e etc. E aí outra coisa interessante também, falando ainda de cor, é porque ele tem um painel 10-bit, isso mesmo. Se você tem uma câmera aí, por exemplo, que filma em 10-bit, meio que não adianta muito você colocar no monitor que você não vai ver os 10-bits ali para você fazer a colorização. Aqui você não vai ter esse problema, porque você tem um painel 10-bit, então o que você gravar na sua câmera 10-bit, você também vai enxergar aqui. Outra coisa interessante, que essa aqui eu nem sabia, eu pesquisei para fazer o vídeo, que chama Delta E. Delta E é uma forma de medir a fidelidade de cores também de um painel. E aí tem uma escala que ela vai de 1 a 6. Quanto mais próximo do 6, menos fiéis vão ser as cores que você vai ver no monitor. Quanto mais próximo do 1, mais fiéis vão ser as cores que você vai ver no monitor. Monitores que estão lá no 1 são bem raros, são monitores caríssimos, que você vai ter que investir uma fortuna, mas ele tem um Delta E em 2, que na escala ali você tem uma diferença muito pequena, só para olhos muito treinados e muito profissionais que vão perceber, e que está embarcado aqui. Então o Delta E desse monitor aqui é em 2, o que é inacreditável para um monitor com o custo-benefício que esse aqui tem. E é para finalizar as tecnologias, tem duas coisas que podem parecer inferiores em relação à maioria dos outros monitores, mas eu vou explicar o porquê que isso é assim e porquê que eu particularmente acho até uma vantagem. Primeiro que é, ele não é 4K, ele é 2K, e depois ele é 75 Hz, ele não vai para 120 Hz, por exemplo. Por que isso? Primeiro, 2K eu acho interessante, por quê? Você não precisa de um painel 4K em 27 polegadas, porque você nem vai sentir essa diferença. O 4K você vai começar a sentir diferença ali a partir de 40 polegadas. Então no monitor de 27 polegadas você tem um 4K, basicamente é marketing porque o seu olho não vai ter muita percepção disso, porque você sempre está muito perto do monitor. Então para baratear e conseguir entregar um custo-benefício, eu acredito que o 2K está mais do que suficiente para esse tamanho de tela aqui. E o 75 Hz, que para algumas pessoas pode parecer pouco, porque a gente está acostumado com o monitor gamer, que vai para 120 Hz, para cima e etc. Eu também acho que isso não é um problema, porque isso aqui não é um monitor voltado para games, esse é um monitor voltado para profissionais, como eu disse lá no começo. É um monitor voltado para profissionais de audiovisual, fotografia e designer. Então para vídeo, para edição de vídeo em tempo real, 75 Hz é muito mais do que suficiente. Todas essas tecnologias foram pensadas e colocadas nesse monitor justamente para nós profissionais. Mas dito tudo isso, eu quero falar um pouco agora do design dele, dos recursos e do que vem na caixa. Começando com o que vem na caixa, basicamente ele vem com o pé dele desmontado, vem com um painel, vem com um cabo HDMI e um cabo USB-C. Sim, ele vem com um cabo que tem as duas pontas USB-C, inclusive é o que eu estou usando aqui para ligar o meu MacBook nele, porque ele tem uma entrada USB-C, já vou mostrar aqui as portas aqui atrás dele. Mas tem uma coisa muito interessante, principalmente para você que tem Mac, no meu caso aqui eu já estou com um modelo que tem saída HDMI, mas os Mac M1, por exemplo, a grande maioria dos modelos não tem saída HDMI. Então esse monitor aqui seria perfeito, porque além de você ter a saída de vídeo em USB-C e entrar via USB-C no monitor, ele também carrega o notebook. Então você não gasta uma porta para o monitor e outra porta para o carregamento, porque o próprio monitor está recebendo a energia da tomada e já está passando energia para o MacBook, além do MacBook estar mandando imagem para ele, o que é muito legal. E obviamente tem o cabo HDMI para você ligar, você já conhece, né? Você vai ligar tudo o que você precisar e via HDMI nele. E já falando aqui dos cabos, eu já quero falar das portas que tem nele. Então ele vai ter uma porta HDMI, uma porta USB-C, uma porta DisplayPort, tem uma saída de áudio para fone de ouvido, para caixa de som e obviamente a entrada para a fonte de energia. E atrás a gente ainda tem esse botão que é estilo joystick, que você aperta ele para entrar no menu e ele funciona como um joystick para você navegar no menu. E aí eu quero gastar um pouco mais de tempo com o design dele, que eu achei o design desse monitor fantástico. Primeiro ele é muito fino, a base dele tem diversas possibilidades de uso, você consegue virar para a esquerda e para a direita, consegue mexer o tilt do monitor, para cima e para baixo, consegue subir e levantar. Facilita muito, por exemplo, se você usar essa configuração assim, de colocar o notebook embaixo e o monitor ficar um pouco mais para cima. E também dá para você colocar ele na vertical, que tem diversas aplicações aqui no meu caso, eu acho que seria interessante para editar reels, que é uma coisa que a gente está editando muito ultimamente. Então deixa na vertical para editar reels, para ver em tela inteira ali na vertical, fica muito legal. E falar da borda dele, ele praticamente não tem borda. Então é um monitor que sim, é muito bonito, além de todas as características interessantes, as tecnologias interessantes que vem embarcada. Agora falando um pouco da minha vivência, da minha usabilidade, que eu fiquei alguns dias editando com ele aqui. Uma coisa que me impressionou primeiramente quando eu pluguei ele no meu Macbook, foi que a fidelidade de cor e de imagem que eu tenho na tela do meu Macbook é muito boa. E quando passa para o monitor aqui, é praticamente a mesma. O que é muito difícil de você conseguir em outro monitor, se não for o próprio monitor da época. Mas sim, ele é muito parecido assim, só se você ficar prestando muita atenção para você ver a diferença, mas a tela do Macbook e a tela do Perseus Pro, você vai ter praticamente a mesma fidelidade de cor e qualidade de imagem, o que eu achei muito legal. Porque é chato você editar aqui na tela do Macbook, que é inacreditável de boa, e ir para um outro monitor e sentir essa diferença que eu não senti. Então eu indico muito esse monitor, se você está procurando um monitor legal para editar e você quer boas fidelidades de cores, qualidade de imagem, um brilho muito bom também. Ele salta nos olhos quando você liga. Então se você está procurando um monitor legal, custo-benefício, com tecnologias voltadas especificamente para profissionais, esse cara aqui com certeza é uma excelente opção para você. Falei de custo-benefício, mas eu não falei de valor ainda. Mas na gravação desse vídeo, dependendo da forma de pagamento, você vai pagar menos de R$ 2.000 nesse carinha aqui. O que é um valor muito interessante para as tecnologias que ele embarca. Se você quiser dar uma olhada melhor, conhecer melhor, tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário também fixado, direto da loja da Pichal. Então dá uma olhadinha lá no site, vê se é interessante para você. Se estiver dentro das suas possibilidades, pode adquirir que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai dar um salto aí na experiência de edição, na fidelidade de cor, principalmente para você que gosta de colorir vídeo, que a gente, todo mundo gosta de colorir vídeo, a gente gosta de fazer as cores bonitas no nosso vídeo, usar os LUT, etc. Porque é legal, né? Entregar uma cor bonita. Para entregar uma cor bonita, a gente precisa de um monitor que tem boas fidelidades de cor e qualidade de imagem. E esse cara tem tudo isso. Muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês com dica de mais um produto legal, que é uma coisa que eu estou sempre fazendo aqui. deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, curte aí, não custa nada, você não cansa, você me ajuda demais. E considera se inscrever no canal também, porque como eu sempre digo, o conteúdo que eu faço aqui com certeza vai ser de muito valor para você, certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho